Música Ao chegar a hora de se entregar Abraçando livremente a paixão Partiu um simples pão Deu graças e pediu Toma e comei Em memória de mim Vim pra receber Teu corpo e teu sangue Em meu ser Relembrar assim Tua morte e tua vida Ó Senhor Ao final da mesma seia ele deixou Com seu sangue a aliança do amor O cálice eu levou Teu graças e pediu Toma e bebe em memória de mim Vim pra receber Teu corpo e teu sangue em meu ser Relembrar assim Tua morte e tua vida E ao estender seus braços numa cruz Reconciliou o mundo Reconciliou o mundo em seu favor Teu sangue em meu ser Relembrar assim Relembrar assim Tua morte e tua vida Ó Senhor Vim pra receber Teu sangue em meu ser 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 Teu sangue em meu ser